Música Vamos lá, continuar isso. Pessoal, só rapidinho aqui, como já deu 10h30, não pode mais rir, tá? É, por favor, gente, sério. Pra vocês não rirem. É, não... Não, respeita, pô. Ô, gente, não pode rir. Pode, gente. Ô. Mas dá na mão, moço. Não, olha aí, olha lá, tem uma galera ali, ó. Que isso, gente? Essa ela trabalha por... Ó, gente. Ó, a gente pede pra respeitar, cara. Olha lá. Não, sério, velho. Ó. Ó, gente, respeita, pô. Não pode. É lei. Ó, palhaçada. Aí, ó. Ó, agora saiu estourando tudo. É o CT mesmo. É. Aí, ó. Distribui à toa. Gente, tá bom. Tá bom. Volta. Volta. Ela tá puta da vida lá, ó. Volta aqui. Ô, guardiã. Ô, guardiã. Tá bom. Vem cá, vem cá. Não, vem cá, guardiã. Sério. Ó, palhaçada, gente. Peraí, vem cá, guardiã. Não vem cá. Não, não, não. Vem cá. Vem aqui, vem aqui. Senta. Não pode. Senta um pouco. Esse pessoal... Não, absurdo. Eu preciso demais. Eles estão rindo. Ó, moça ali. Aí, ó. Palhaçada é isso, né? Palhaçada, né? Não, vem mais aqui, ó. Não, 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 não. É, você é aquela CT que vai ser rebaixada, que você não tá multando o jeito que tem Ela é pra produção. Volta aqui. Não, não. Não, peraí. Vem cá, vem cá. Vem cá. Não. Vem cá, vem cá, vem cá. Não, sério, sério. Deixa eu perguntar aqui. Senta aqui que a gente tá com problema. Sério. Senta aí. É complicado. Tudo bem? Você que é de Santander, né? Sim. Ah, então tá bom. Ela é. Seu nome? Hã? Uau! Nossa. Peraí, gente. Sério, sério. A gente tá com problema aqui. Alguém aqui entende alienígena ou não? Ah, que bom. Levanta aqui, só pra gente... A gente tá com problema aqui. Vem cá. Vai lá. Sério, vem aqui desse lado. Vai lá com o Edu lá. Vai lá com o Edu lá. Vem cá, amigo. Vem cá, vem cá. Vai lá com o Edu. Vai ali. Vai ali com o Edu. Você entende bem? Aham. Legal. Fala pra ela levantar. Não, na língua dela. Vai, Edu! Vai, Edu! Eu aprendi na escola. O que ela falou? Perdão, não escutei. Pode repetir? Tem que falar na língua dela, né? Pra repetir. Ele manda aquela língua. Ela quer botar uma bomba aqui pra explodir todo mundo. explica pra ela explica pra ela o seguinte tem mulheres grávidas, criancinhas pra ela não invadir, pra ela ficar em paz é que ela tá assustada então acalma ela a gente não consegue expor isso sabe não, essa eu não sei, essa ali é linda agora eu consigo me complicar tá se acalmando um pouquinho não, pede pra ela sentar pede pra ela sentar isso por ventileza ó, posso falar um negócio? se eu falar assim pra ela, durma eu tô me sentindo eu não vou falar agora é sério, se eu falar assim, ó, durma ela não vai entender tem que falar na língua dela, só pra ajudar a terra assim, você fala na língua dela durma e ela entra em hipnose, tá bom? olha lá pra ela vai lá perto, olha pra ela e vai vai obrigado uma salva de paz não, traduzindo eu vou decifrar o que que é essa língua peraí, que eu já vou falar pra vocês peraí não precisa segurar assim não, tá bom ela vai o quê? vai matar aqui ataquei não, não mata não peraí, peraí, peraí pede pra ela entender português agora aqui, ó fala, quando você abrir os olhos você entende português, vai tá olha, que beleza meu, posso falar um negócio, Sani? pode sabe o que é isso aqui? é é o poder da hipnose cara hipnose é o que faz a pessoa total é se entregar desse jeito pois não? que isso, véi? o que foi? porque é hipnose não, mas não, nada a ver o quê? isso aqui tudo por quê? não, vai lá, pega o microfone aí vai lá dá pra soltar um bitzinho aí? pode, pode eu solto o bit, vai eu vou soltar o bit, vai ó, galera vocês vêm comigo assim, ó atirei o pão no gato mas o gato não morreu tô na chica cadmiro você ser do berro do berro que o gato vence muito bom, galera caraca oi? outra coisa aqui, né? outro nível, né? não entendi nada isso aí esquece essa merda aí que tá zoado alô? quem é? quem é? quem é? é o Gabriel Medina sério? alô? e aí, mano? eu não tenho o que falar caraca, velho fala, velho você é seu ídolo, ele? fala pra ele você tá ligando no meu telefone fala pra ele pra ligar depois não, tá no show tá no show eu sei, mas tá no show depois você me liga pode ser? tá atrapalhando, velho ele ficou mudo ficou mudo? caraca, velho chegou na sua cara, né? porra mas beleza é, que tá atrapalhando o show põe pra vibrar aí, sério põe pra vibrar aí não, você é louco não pode, gente atrapalha o show atrapalha, cara tem uma voz lá no fundo mas não dá pra ir é porque ele tá aí na praia, sei lá deve tá pegando onda é será que ele não tá no tubo? falou não posso falar agora não fala assim, velho vai fica puto fala que ele tá me chamando pra surfar lá no Guarujá caraca ah não, velho desliga na cara dele Guarujá não não, não, não desliga não faz não, qualquer lugar menos Guarujá faz chamada de vídeo faz chamada de vídeo faz chamada de vídeo é, fala pode faz de vídeo faz de vídeo com ele pra gente ver ele põe no vídeo caraca aí, ó ligou aqui e aí, Medina eu não acredito caraca, velho ele mesmo, hein caraca, velho eu tô sem reação, cara olha fala beleza Medina, depois ele falou beleza fala pra nós depois a gente se fala ele é forte, né desliga aí depois você fala com ele mais tarde valeu, Medina caraca, o telefone é seu você não sabe desliga aí só pra sério, sério o que aconteceu aí? você tá lavando a mão? não tô entregando a multa deles entendi nada agora ô velho posso falar um negócio pra você sério, sério sério, sério muito obrigado sabe por quê? esse cara foi é uma confusão aqui e você se manteve aí firme sossegado, né levanta aqui cara levanta um pouquinho cara eu preciso te agradecer cara porque você foi muito foda, velho obrigado por você ter ajudado, né a gente nessa confusão inteira que teve muito obrigado você cara, obrigado você foi foda cara, meu é sério eu tô agradecendo de coração eu fico até emocionado o cara é é bom obrigado, velho obrigado senta aí senta aí valeu valeu valeu, mano obrigado mesmo cara, você foi foda, velho isso vamos lá vamos fazer uma diferente? vamos, vai vamos uma diferente? vai vai lá olhem pra mim todos vocês olhem pra mim isso, encosta encosta lá atrás isso eu sempre trago uma granada hipnótica essa granada hipnótica eu jogo ela quando ela estoura vocês voltam pra aquele estado incrível da hipnose vocês fecham os olhos e voltam pra hipnose então tá aqui, ó no meu bolso a granada hipnótica vou tirar o pininho jogo jogo